Desejo a todos os santanenses, um feliz Natal de um 2012, de muita paz, muita saúde, muita prosperidade. Que Deus ilumine cada um santanense para que possa viver em paz e prospere cada vez mais nessa cidade. Eu tanto quero bem ver ela crescer e desenvolver. Então, um feliz Natal e um próximo 2012 para todos os santanenses.